Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa com uma reportagem feita no interior de São Paulo, onde 528 casas foram entregues hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida. Assim, o direito à moradia digna, junto com sonhos de segurança, proteção e conforto, foram realizados por mais de 2 mil pessoas. Quem mostra para a gente é o repórter Pablo Mundim. Famílias de Guaratinguetá, município no interior de São Paulo, receberam as chaves da casa própria. São 528 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, entregues pelo governo federal nesta sexta-feira. A Tatiane foi uma das beneficiadas. Eu nunca tive uma residência fixa, porque sempre paguei aluguel, sempre morei de favor. Então eu não tenho, nunca tive uma residência fixa, vou ter agora. E foi por isso que eu ganhei, porque ela está doente no momento, com um filho recém-nascido que acabou de sair de dentro de um útero com câncer. E aí foi onde eu consegui, porque eu já tinha feito a inscrição. Vida nova também para a Elaine, desempregada e com duas filhas, agora ela não quer mais saber de aluguel. Não consegui dormir, eu fiquei muito ansiosa, não vi a hora de pegar a chave e entrar no meu apartamento. Graças a Deus, hoje eu estou aqui pisando no meu teto, na minha casa própria. São residências com praticamente 41 metros quadrados, algumas adaptadas para portadores de necessidades especiais. Além da casa nova, os moradores também receberam uma área de lazer completa, com parque infantil, salão de festas e quadra de esporte. Tudo já está pronto, só aguardando os novos proprietários. A partir de hoje ou a partir de amanhã, aqueles que quiserem já vir morar aqui, porque já tem água, porque já tem luz, porque já tem toda a infraestrutura para todos vocês. O presidente Temer falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida e das obras que ainda serão entregues até o final do ano. Temos mais de 30 mil para entregarmos até o fim do ano e é uma das coisas que mais compensa é você verificar a emoção daqueles que recebem a sua casa. Em 2019, mais famílias serão beneficiadas pelo programa Luz para Todos. Um bilhão de reais estão garantidos para a continuidade do programa. 380 mil pessoas devem ser atendidas pelo programa Luz para Todos em 2019. A previsão é de que um bilhão de reais sejam investidos em 95 mil novas ligações de energia elétrica. A portaria que garante a continuidade do programa foi publicada no Diário Oficial da União. Moradores que vivem em áreas isoladas e reservas extrativistas serão atendidos com a chegada da luz elétrica. 11 estados devem ser beneficiados, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. Uma pesquisa feita pelo governo federal destaca os impactos positivos da chegada da energia elétrica nas comunidades já atendidas pelo programa. O aumento da renda familiar, mais oportunidades de trabalho, permanência no campo e retorno aos estudos foram vantagens verificadas pelos pesquisadores. Vamos agora falar de educação. O EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino voltada a pessoas que não tiveram acesso à escola na idade certa. Só em 2017, mais de 3 milhões e meio de pessoas se matricularam no EJA. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, eu venho pedir força, sabedoria, paz e equilíbrio. Quem vê a dona Maria acompanhando cada palavra da Bíblia nem imagina que há pouco mais de um ano ela mal sabia ler. Agora, ela confere as promoções no folheto do supermercado e se aventura no mundo da escrita. Com 70 anos, ela conta que a vida na roça não deixou que ela, quando criança, frequentasse a escola. Mas agora, não desperdiça a chance. Depois dos meus filhos, é o centrão, é a escola. Amo, amo, mas amo mesmo, viu? E eu sou, assim, essa pessoa, assim, que eu não... é muito difícil eu faltar aula. Diariamente, dona Maria arruma os materiais e sai para essa escola em Taguatinga, no Distrito Federal. Lá, junto com outras mulheres, ela finalmente tem acesso à educação. Já faço continha. Essas continhas que é mais difícil, que eu ainda não dou conta, assim, de fazer rápido, né? Mas eu consigo. O tipo de ensino que mudou a vida da dona Maria Lúcia é conhecido como EJA, Educação de Jovens e Adultos. E atende não apenas aqueles que querem aprender a ler, escrever ou fazer contas, mas também quem pretende concluir o ensino fundamental e o médio em menos tempo que a educação regular. Normalmente, a educação de jovens e adultos é ofertada em semestres equivalentes a um ano do ensino regular. Em 2017, foram mais de 3 milhões e meio de pessoas matriculadas no EJA, dos quais mais de 2 milhões e 100 mil no ensino fundamental e mais de 1 milhão e 400 mil no ensino médio. Dentro dessa variação de público, a gente tem também pessoas que estudaram há muitos anos e que gostariam de, por exemplo, cursar um curso técnico profissional, da educação profissional de nível médio, mas que não dispõem daqueles 3 anos para fazer um curso concomitante, enfim. E a educação de jovens e adultos é uma alternativa para você se atualizar e fazer outros cursos e aprender outras coisas também. E a dona Maria Lúcia, mesmo tendo muito trabalho no presente, sonha com o futuro. Quando eu vou cursar uma faculdade? E vou. Vou mesmo. Se Deus me der vida e saúde, eu vou cursar uma faculdade. É isso mesmo, dona Maria Lúcia. E olha, para se inscrever no EJA, é preciso procurar a Secretaria de Educação. Se o seu interesse é terminar o ensino fundamental, até o nono ano, o recomendável é você procurar a secretaria do seu município. Mas se você quiser terminar o ensino médio, procure então a secretaria do seu estado. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. É 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.